Você sabe qual foi o primeiro esporte a ser praticado aqui no Clube Curitibano? A esgrima é exatamente esse assunto que vai ser tratado agora aqui no Vivo Esportes, uma matéria especial para você. Pega aí. A esgrima surgiu no Brasil ainda no período imperial para satisfazer os desejos de Dom Pedro II. Em 1858, ela foi estabelecida nos cursos de infantaria e da cavalaria da Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro. Já aqui no Clube Curitibano, a esgrima foi o primeiro esporte a ser praticado, em 1895. Desde então, nunca deixou de ser ensinado aos seus associados. Primeiro a gente inicia as atividades da esgrima explicando para eles toda a parte de segurança, como é que funciona, a questão dos equipamentos, a importância da utilização dos equipamentos para a própria segurança deles, na prática da modalidade. Depois a gente trabalha com eles, eles conhecerem os tipos de armas que a gente tem disponível na esgrima. A gente tem o florete, a espada e o sabre, né? E existe a diferença entre eles, então, para que eles possam identificar e saber quais são essas diferenças, né? Aqui no Clube a gente orienta a partir dos 8, 9 anos, né? Porque é uma atividade física que ela demanda uma técnica mais apurada, tem que ter uma consciência de movimentos, uma consciência da importância da parte de segurança e tudo mais. Então, para trabalhar isso com pequenininhos, ele é um pouquinho difícil essa consciência. Então, a gente orienta a partir dos 9 anos. Eu conheci através da colônia de férias, daí eu vim fazer uma aula experimental e daí comecei a tomar gosto pelo esporte. Eu quero avançar sempre no esporte e tentar ir para campeonato para o brasileiro, o paranaense e, quem sabe, até o internacional. Eu pequeno continuar treinando e competir nas nacionais e internacionais também. A pista de disputa tem 14 metros de comprimento e 2 metros de largura. Ao todo, são 3 armas usadas nas competições. Cada uma tem regra e pontuação específica. No florete, na espada, a gente trabalha com o toque, né? O movimento, ele é sempre para frente. E o sabre, ele existe a permissão do que a gente chama de corte. Então, a gente pode trabalhar com movimentos mais lateralizados também com a arma, né? Não precisa ser só o frontal de toque. E, em termos de classificação, hoje, o florete, por equipe masculina, está classificado. Os demais ainda estão correndo atrás de classificação para as Olimpíadas. E o Vivo Esportes fica por aqui. Agradeço ao Gabriel Campos por ter participado do programa de hoje. A gente se encontra no próximo Vivo Esportes. Tchau! Bom, vamos lá.